Mexe na bola náutico, começa o jogo! Linda bola, sobrou para o Náutico, arremate no meio da rua, espalma e brada de forma significativa. Patrick Alain cobrou, levantou na boca do gol, passa na pílula, rola bola para Arnaldo, aqui na linha de fundo, vai cruzar na boca do gol, bateu, prensado, era, voltou, afu, Paulo Sérgio! E uma bola perigosa, cruzou na grande área rasteira, afasta, atira da TV, Jornal SBT com Haroldo Costa, o maior gol do mundo. Esquerda, levantamento da bola para a grande área, Pinhajou, tenta, preparou o levantamento da bola para a grande área, Júlio César serviu, Patrick Alain, dominou, vai bater, passa! Meia da noite na Arena Castelão, tem Ceará e Bahia na quinta. Olha o River na grande área, linda bola, Wagner espalmou, a bola voltou, bom, a bola serviu na grande área, para fora! Falta, não, fica na cobrança, Patrick Alain levantou na grande área, afasta, soco na bola, João Anderson. Já apontou para o meio, acaba o primeiro tempo nos aflitos! Começa o segundo tempo nos aflitos! Enfiado de bola para a esquerda da grande área, o que foi isso, Crisla? E, velho, pode ser que volte ao estado do primeiro tempo, mas por enquanto... Coquimbo do Chile, segundo tempo de Universidade Católica, zero. Náutico na entrada da grande área, Raiva Negra! Aqui na Jornal, e na JC, olha aqui, Paulão do meio da rua, pancada! Marcação, colocou na pique na área, a bola viajou, agarrou o goleiro. Companheiro, o cara entrega um presente para o zagueiro. Ele não dá... Boa, bola na grande área, tabelou a bola, o Guilherme escurdeu na cobertura do Ra... Saiu o Wagner, pênalti! Pênalti para o... Carreirinha, perna direita, atira o... Gol do River! Gol! Do River do Piauí! Na partida, bola com o Raio direto, passa para o alto, para... Bola longa na entrada da grande área, Paulo Sérgio, escurou de cabeça, a bola viajou... Agarra o goleiro João Anderson! Vem para a cobrança, Raiva Negra! Passa! Pela esquerda, ela vem para o Luiz Paulo, não há mais tempo para nada! Apita o árbitro, fim de Papo nos Aflitos!